Quintinho Saúde pra mim É, o Head não é ruim não Pulei! Bora Bora, bora, bora Pesada. Olha só, vai ser difícil. Pera aí. Só vou inverter por causa que eu prefiro. Sei lá. Por favor, espada. Ah, eu tenho flash. Morre logo. Morreu. Nice. Morreu. Tem que virar com o que tem. Opa. Não. Aí. Era isso que eu queria. Cara, essa espada aí com barulho. Bicuda. Earth tudo. Sem tomar nenhum dano. Pra cá, pra cá. E não é o local que eu vou querer ir. Saco. Pra cá, pra cá, pra cá. Ei, você aí. Eu? Tem água vazio na minha cela. Só que tem. Aham. Acho que alguma coisa... Algo encostou na minha perna. Ahaha. Sobou. Morreu. Tá fraca. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Errou. Mudar. Opa. Errou. Caraca. Eu não queria tomar dano. Filhada. A última data. Puto. Melhor coisa de trazer a bico. Melhor coisa de trazer a bico. Vamos pro esgoto logo. Bora, bora, bora. Opa, abriu essa. Arim, aram, arimba, arimba, arimba. Conquista pra conseguir. Arriba, arriba. Prende-se, fama. Não. Pegar um. Oh, isso daqui deu, já. Partiu. Prende-se. Enquanto você tiver com o esforço do style. Ativado o corpo ao corpo ao gestor. A pequena quantidade de beijos aí. Veja, não causa. Uuuu. Mó. Tentar. Fazer eu ficar mais forte. Engançar. Nossa. Meu irmão. Vamos que vamos. Tóxicos. Tchau. Vamos lá. Vem. Espere. Tchau. Ai, logo. Ah, é isso, tóxico. Nossa, eu tomei uma damascada, eu quero morrer já, me mata aí, João, me mata, me mata, me mata, me mata aí. Mata. Mata, mata logo, eu não to com arma boa. Oxa vida. Oh cara. Vou tocar de roupa. Ah é. Adugue de gelo e martelada Até aparece Take 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 A melhor coisa de toda Adugue Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Who's left, sagrado? Ae 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 Ael Ae 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 E aí Ora Flash Oia É gaga Toma essa Morre Que que Hum Tomou Opa Tem como rolar Hum Uh Vamos ver a porta da cela Hum Sem resposta Sai daqui maluco Me deixa em paz Carpão Power Ah granada de gel Não Faz problema não Saco Mano Power É mais vermelho do que coisas Ah meu pai Alguém ta me ligando Meu pai Ta Segurada aqui Que que sempre faz chamada de vídeo Pai O que eu fiz Pai Paiê ta me ouvindo Alô Ta me ouvindo pai Ta me ouvindo Ta na onde? Ta na onde? Ta na onde você? Ah ta certo Ta fumando mesmo? Eita visão boa Ta Oxe Ei Ei Não me julgue Eu tomei vacina quase agora a pouco Quero desistir Eu quero Pelo menos descansar um pouco Eu tomei vacina pai Eita reforma bonita hein Logo menos tem um metrô pra esses lados aí hein Eu tomei Ok Esse é o objetivo né Como é que tu ta? Então fica tranquilo aí que hoje é Hoje é Como é o nome? Esqueci o nome Hoje é domingo Logo menos já acaba a semana Quer dizer volta a semana né Por causa que vai começar de novo E eu vou ter que voltar pro trabalho amanhã É um maior saco Fazer o que? Opa esse lugar não quero ir Tem mais coisa pra cá? Deu Beijo pai Trinta mortes sem tomar nenhum dano Trinta mortes sem tomar nenhum dano Espada 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 E aí meu querido E aí meu querido E aí meu querido E aí meu querido Ababababa E aí meu querido Ababababa Não sei nem mesmo que eu devo escolher Tá feliz agora, filha da mãe? Queimei todos os surtinhos. Cadê aquele frenesi? Frenesi, 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 frenesi. Vou pegar essa incombinância mais fácil. Vambora! Ah, eu não. Ai, meu pai. Ah, louco. Ah, eu não vou pegar essa incombinância. 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 que dano lascado é esse que eu to dando morreu mano que dano ae 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 O sorvete raspadinho em sacolete. Morre! Oi-ya! Hop, hop, hop! Ah-ha! Segure para enrolar. Sei! Ah, fica mais caro. Tem coisa ali pra direita. Errou! Ah-ha! Power! It's me! Flash! Ai! Pai! Ai, tola. Pai! Tem coisa aqui. Puxo de sangue Necromancia deixa mais forte Eu sugar mais vida de inimigo Lança Pensa isso Partiu, partiu, partiu Acelera Tem que melhorar essa lança 3, 3, 3 Mano, eu sumo muito rápido com isso Até você Não tem coisa aqui Chave Descendo Pena Asa do corpo Sai voando por aí Mas pode essa espada aqui Puxo It's me Me You're looking for I can see in your eyes Hello Piada 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 Ah, qual é? Tem muito inimigo ainda para aquele lado Bora ver como é que está essa espada Ai ai Ah, mano, eu tô rápido Pega Pega Maluco Então nem um mestre Pega 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 Não Pega Shack, do 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 Upd Spring O Ussuário. Saco. Mãe. Eu quero matar o meu cachorro. trabalha chuchu chudu chudu trabalha chuchu o usuário não está maluco ok 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 direita direita não vai fazer isso não vai lá e não 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 Cheeeeee Sabe do que? Opa Fá 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 Ai Acredito que isso funcionou Morrei hoje Morreu Morreu Pula, 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 pula O Suárez é chato demais Morreu Cara, eu tô num sombo da hora Ó o cara aqui ó Ai Viado Certo, certo, certo Ninguém sobra Desce aí Sobe ele Não quero isso Vamos ver como é que tá indo aqui Como é que tá indo aqui Tem um ritual de invocação para um inimigo Pode cair, pode cair, pode cair, pode cair Poucas idéias Poucas idéias Tem venimento, inimigos Beleza Melhor combo de todos Poucaso 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 Pela Pela Mais poder Ah, tanto faz Agora eu tô indeciso Pronto, pronto, sombria Vou prender o lado daqui a pouco então, viu? Conquista tudo, tudo tunado, desbloqueei 10 habilidades Crachá Cara, minha espada já tá danando as caras Ixi, nossa, perdão mais ele Ai Não, 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 eu vou dar uma danada nas caras Não sei Beleza, partiu pra pote Ai O que é bom? Oi Projeto de arte, você não sabe fazer desenho Em todos os meus oposentos Não, seria o ataque dele Eu tô meio chato pra trás Marri logo? Chuchado de matar Chuchado de matar Meu pai Sim, ele ligou Falei Tava tomando uma cerveja em cima da lagem Será que tem alguma coisa que tá dando mais dor do que isso? Uuuu Dando alvo sangrando Preciso ter inimigos com alvo sangrando Uau, 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 uau Acho que uau, uau Ontem Tô falando assim, tem que melhorar cara Ai Falar Dzux Faz se alvo vestido Tem que melhorar cara E aí que não tem. Falei dos palafitas. Vou mudar a espada. Já tô com saudade de usar a minha. Sabe? Eu estou com saudade. Eu estou com saudade de um minuto. Eu estou com saudade de um minuto. Oh! 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 Não dá mais poder! Barca de lança! Bora! A lança parece que tá dando mais dano... Ai, Neo deu um subgrude lascado nela. Passando! Cuidado do coronel. Vai tola? Eu uso a maior porção? Certo. Toma a Ratuk. Tomei o Ratuk. Nossa, tinha como esquivar. Tomei o Ratuk. 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 Não faz isso, não é? Não faz isso, não é? O cara tem que ser rápido pra caramba Os caras estão botando o ovo Esse dash ficou azul Tá de interessante Ah, duplo, 30 mortes sem ele morrer Vermelhão Pra cá, pra cá, pra cá Opa, tem um jeito de passar essa muralha que eu me lembro Eixado, mas eu consigo Vamos lá Ah é, até aqui Sai geral da minha bola Que era bom usar mesmo Vamos atirar logo de uma vez Hey Hey, last time I'm going to last one, so I don't know Hey, last time Hey Nice Nice O que é isso? Tô afim de ir planal Ai que buga Tem que pedir um encomenda A intoxicação ainda Bora pegar a outra chave Luz, mozzi Vamos aqui É nada que eu sottilo A espada a cata na samurai Eu sei la pinta Mas agora eu vou dar um... Quero ver quem enfrenta a katana do pai. Tô rindo o relógio, bora pra lá. Será que eu consigo vencer? Os inimigos mais poderosos do universo? Uau, 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 uau. Vou pegar essa carta. Minha espada. Super Mega Master. Pelona. Ninja. Maluco, essa espada vai dar um dano lascado agora por causa que eu adquiri. Tomara que isso daqui eu consiga fazer alguma coisa. Há, uau, uau. Bora, partiu, bora, partiu, bora, partiu, bora, partiu. Opa! 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 Ele tá contra mim? Jão! Que dano! Maluco, se eu seguro ela faz um golpe maneiro. Caraca, mano! Já era. O inimigo vai todo... Legal! Isso é louco! Mano, ele só segurar o x já era. Que dano! 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 Matei! E aí E aí E aí Shhh O que deu já? Hum Já arma de todos Nossa Ai Perdi, já era Chegou pra mim Na paz